Salve rapaziada, teus vlog na área com mais um vídeozão pra vocês rapaziada Esse vídeo aqui mano, tô dentro da mata aqui pra vocês e eu vou falar até um pouco baixo A continuação do vídeo anterior mano, pra quem não assistiu o vídeo anterior Corre lá, assiste o vídeo anterior Rapaziada, a gente fez várias perguntas pra criatura do bem Só que é o seguinte mano, eu descobri que o Luan também tá se transformando na criatura Não é de hoje, já faz tempo rapaziada Até que eu saí correndo de lá dentro da casa O Luan ficou lá dentro com a criatura E eu ia embora, ia deixar ele aqui Só que eu decidi galera Ó você, eu tô dentro da mata Eu decidi o que? Eu decidi ficar aqui escondido pra ver o que o Luan vai fazer O que que acontece pra ver se ele se transforma na criatura Entendeu? Então o vídeo de hoje galera, é esse daí Eu tô dentro da mata, fiquei escondido aqui Vou chegar bem devagarzinho ali rapaziada Pra gente tentar ver o que o Luan ficou fazendo ali dentro Com a criatura do bem Demorou? É nóis Fica até o final desse vídeo E bora lá pro vídeozão Rapaziada, aí ó O vídeo de hoje é esse então Tô dentro da mata aqui ó Como eu falei pra vocês Ó Faz um tempo já que eu tô aqui dentro galera E eu quero ver O que que o Luan vai fazer Vamos dar uma andada aqui ó Pra ver Rapaziada, o Luan deve tá aí dentro ainda mano Ele deve tá aí dentro ainda Vou ficar quietinho aqui rapaziada Porque eu quero ver ele Ele não sabe que eu tô aqui Eu acho que ele acha que eu fui embora galera Quietinho porque daqui a pouco ele aparece aí ó Olha lá rapaziada Deixa eu correr aqui pra vocês verem Tá vendo lá rapaziada ó Olha ele ali ó Ele tá com o negócio na mão rapaziada Acho que ele pegou alguma coisa pra dar pra criatura Ele pegou alguma coisa pra dar pra criatura Olha lá ó O que que é que lá será naquele saco que ele tá hein Ele pegou alguma coisa pra dar pra criatura galera Foi aí ó Olha pra vocês verem que bagulho Ele tá procurando alguma coisa galera Ele tá procurando alguma coisa O que que tem dentro daquele saco Daquela coisa Rapaziada, vamos esconder lá pelo outro lado Pra ele não ver eu mano Vamos ficar aqui ó Quietinho Olha ele lá ó Olha ele lá ó Olha ele tá querendo alguma coisa Ele tá procurando alguma coisa O que que ele tá procurando será velho Olha ele lá galera Olha pra vocês verem ó Não tô entendendo nada que tá acontecendo galera Não tô entendendo mais nada Ó rapaziada Olha lá pra vocês verem ó O que que ele tá procurando será velho Eu não tô entendendo o que ele tá procurando Cara Será que ele tá procurando a criatura Ele tá com alguma coisa ali Que parece que é uma oferenda pra criatura Meu Deus O que que eu faço rapaziada O que que eu faço agora Meu amigo você tá se transformando na criatura Não é de hoje Por isso galera Que todas as vezes que eu Olha lá Por isso que todas as vezes que eu Olha só a criatura do mal A pior criatura de todas galera Olha O que que ele tá fazendo rapaziada Olha lá mano O que que ele tá fazendo rapaziada Olha lá Olha lá Ele vai se ajoelhar pra criatura Ele se ajoelhou pra criatura galera Meu Deus do céu Ele se ajoelhou pra criatura Ele deu o saco pra criatura A criatura tá olhando O que 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 tem dentro do saco Nossa lá Ela não gostou rapaziada Jogou fora Nossa Vai pegar ele rapaziada Vai matar ele Olha lá rapaziada Meu Deus do céu O que 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 tá acontecendo O que 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 tá acontecendo Olha lá galera A criatura vai matar ele Criatura Criatura Vou dar um tiro Vou dar um tiro rapaziada Solta meu amigo Criatura Solta meu amigo Olha lá rapaziada Rapaziada Vou dar um tiro Olha lá Deu um tiro nela rapaziada Acertei Acertei ela Corre Lu Corre Lu Corre Lu Rapaziada A criatura Olha lá Olha lá Foi junto com ele Pra dentro da casa Rapaziada Agora eu não sei o que que eu faço Mano Eu não sei o que que eu faço Rapaziada Meu Deus do céu A criatura tentou matar Meu amigo Cadê Cadê eles O que que eu faço agora Velho Puta merda Velho Rapaziada O que que eu faço agora Lu Rapaziada Foi ali rapaziada Eles transformaram na criatura Foi ali galera Eles transformaram na criatura Meu Deus do céu Mano Lu Foi ali rapaziada Eles transformaram na criatura Lu Calma 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 Sou eu Sou eu Calma Calma Rapaziada O Lu se transformou na criatura Velho Meu Deus do céu Calma Calma Olha pra mim Olha pra mim Posso te ajudar Posso te ajudar Rapaziada Eu tô com medo dele me atacar Mano Olha aí rapaziada Ele se transformou na criatura Velho Cadê a outra Cadê a outra Pera aí Fica aí Fica aí que eu vou te ajudar Fica aí Rapaziada Eu vou pegar a outra agora Vou matar a outra Mano Transformou na criatura Na minha frente Cara Na minha frente Velho Na frente de vocês Vocês viram aí O que aconteceu Vou matar a outra agora Cadê ela Cadê a criatura A mais poderosa de todas Rapaziada Cadê ela Será que ela tá aqui Dentro da casa Meu Deus Velho Eu não tô acreditando nisso O Lu se transformou na criatura Cara Cadê ele Rapaziada Agora eu tô com medo Cara Ele pode me atacar Velho Ele pode me atacar Também mano Lu Tô aqui pra te ajudar Mano Lu Tô aqui pra te ajudar Rapaziada Ó Cadê a outra Eu quero Lu Cadê ele Lu Ó o facão Ficou no chão Rapaziada Lu Cadê ele Lu Rapaziada Ele tá lá embaixo Rapaziada Será que a criatura Tá atacando ele Olha ali ó Calma 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 Eu vou te ajudar Calma que eu vou te ajudar Calma que eu vou te ajudar O que que tá acontecendo Rapaziada Ele tá mandando eu sair de perto Rapaziada Tem alguma coisa errada Tem alguma coisa errada Rapaziada Calma eu não vou chegar perto de você então Eu vou me afastar Eu vou me afastar Vou me afastar O que que Por que que você não contou pra mim que você tava se transformando nas criaturas Velho Por que que você não falou pra mim mano Você é meu amigo cara Você me Você vai me fazer mal Não consegue falar Rapaziada Ele quer que eu mato Não posso te matar Como é que eu vou te matar Você é meu amigo cara Rapaziada Ele quer que eu mato ele Mas não tem como Não tem como Calma 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 Não Calma Calma velho Calma Eu não posso fazer isso Rapaziada Que bagulho louco Rapaziada O que que eu faço O que que eu posso fazer pra te ajudar Hã Não Não vou te matar Não Olha lá rapaziada Tem alguma coisa aqui Ele viu alguma coisa aqui Ele viu alguma coisa aqui Será que é a do mal que tá aqui Rapaziada Ele viu alguma coisa aqui Que ele correu Ele olhou pra cá Deve ter alguma outra criatura aqui Não tem nada aqui rapaziada Nada 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 Ou ela tá invisível Oi Luan Eu vim te ajudar Cadê ele galera Vamos olhar daqui de dentro pra ver Luan Oi Oi Tá quebrando tudo lá dentro Rapaziada Ele tá lá dentro Luan Vai lá rapaziada Ele tá se transformando Ele tá se transformando na criatura Velho Como que isso pode acontecer Cara Meu amigo cara Eu tenho que ajudar ele Rapaziada Luan Olha lá rapaziada Tá lá Luan Meu Deus Meu Deus O que que eu faço agora cara O que que eu vou fazer agora Ele se transformou na criatura Na minha frente rapaziada Vocês viram velho Luan Sinceramente galera Eu não sei o que que eu faço Eu não sei o que que eu faço Cara Eu não sei o que que eu faço Olha Tô ouvindo barulho ali Olha ali rapaziada Ele caiu ali rapaziada Lu Lu Rapaziada Ele ainda Ele ainda é a criatura Lu Lu Rapaziada Ele ficou caído aqui velho Olha aí pra vocês verem que bagulho feio Será que ele tá respirando ainda Deixa eu ver rapaziada Se ele tá respirando ainda Ai meu Deus do céu Ai que bicho feio da pomba mano Rapaziada Ele tá vivo ainda Rapaziada Eu vou ter que deixar ele aí cara Eu vou ter que sair fora daqui Vou ter que deixar ele aí Não vai ter jeito Ó Eu vou embora Vou pedir ajuda Vou buscar o Rosilei Se você entende o que eu tô te falando Fica aí Não sai daí Fique aí Não sai daí Eu vou trazer ajuda Você devia ter falado pra mim Que tá acontecendo isso com você Desde quando você foi mordido pela criatura Você tá se transformando na criatura Meu Deus do céu rapaziada Rapaziada Então o vídeo vai ser esse daí Ó Eu vou embora agora Vou chamar o Rosilei pra vir ajudar nós Ele vai ficar ali Eu não posso fazer nada rapaziada Eu tenho medo velho A gente é ser humano A gente tem medo Então é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo E fui Tchau Tchau Tchau